Dando sequência a onda do Bzinho, uma rasgadinha, então estou batido, depois vou a onda do outro, vou dar uma passada, olha a curva da Ju, vamos lá estudar a curva da Ju, olha onde ela está fazendo a curva, do meio para a base, não é a curva para ser feita ali, perdeu o time da onda, olha lá a manobra lá na frente ali, aquela curva não foi muito mal feita ali, se era para manobrar aqui, como é que tem um calombo aqui, para você manobrar aqui, ou manobrar aqui atrás para fazer essa manobra aqui, para depois chegar nessa manobra aqui da frente, a leitura não está te ajudando, se não está vendo a curva na base, aí você perde o time, entendeu, da onda, o Bzinho numa boa onda, olha, e agora vai rolar, olha, tem um cidadão ali embaixo, ele não conseguiu bater, o Bzinho pegando boas ondas, olha, deu molho a nossa onda, uma excelente onda, perdeu, trocou de bordo, não sei nem o que ele fez ali para ele perder essa onda, olha, era para estar trabalhando aqui, Bzinho, não precisa correr, era para trabalhar lá atrás, olha por cima do ombro, e que cá no balancinho, tem que prestar atenção para você não cair, olha, eu cortei o roubalinho, deu uma cortada muito mais rápida, o Guilherme, e aí vem a rua, uma boa onda para ela, eu vou em cima, eu vou embaixo, a cidadinha para dentro, essas são um mondinho interessante, e agora, olha só, o que você tinha ali, logo atrás do cara, essa parte daqui para você atacar, olha que parte boa para você subir aqui, olha, olha que parte legal para você trabalhar, e aí você passa a batida nessa parte, olha lá, era para estar lavando aquele cara ali, olha, e agora foi lá em cima, deu a sua puxadinha, e agora, olha, agora que foi aquela meia rasgada da Júlia, ainda que não está rasgada inteira, mas está virando bem a borda, isso aqui é um negócio bacana que você fez.